E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens gratos aqui no Roblox E se você ainda não conhece o meu novo canal, vai lá assistir porque tem vídeo novo lá E o top de hoje é comentar a palavra baunilha de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag me nota Que você pode estar aparecendo no final do próximo vídeo O primeiro jogo é Roblox in High School Vou deixar todos os jogos aí no primeiro comentário fixado Assim que você entrar no jogo, você vai precisar ir aqui nessa parte que é a livraria, pessoal Você vai precisar entrar aqui e ficar sentado nesse computador e esperar um pouquinho, pessoal Que aí atrás de você vai estar aparecendo uma chave, tá bom? Pode ser que demore um pouquinho, mas você vai ver que ela vai aparecer Agora saindo dessa sala, a gente vai pra área que é o estrito Janitor E vamos estar descendo essa escadaria pra estar entrando neste portal Dentro desse portal, pessoal, vai ter um hobby gigantesco Onde a gente vai fazer um parkour Lembrando, pessoal, tome muito cuidado pra você não cair Porque tem algumas partes que tem checkpoint Mas não é toda hora que você vai ter checkpoint Eu morri algumas vezes, mas não é porque é difícil É porque eu realmente não sou muito boa em parkour O parkour não é tão longo Eu acho que eu demorei de 5 a 10 minutos pra estar realizando ele Obviamente que eu vou acelerar o vídeo, senão vai ficar extremamente grande E enquanto eu tô fazendo esse hobby, pessoal, já aproveita e deixa o seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Estamos rumo aos 100 mil inscritos Prontinho, pessoal, assim que você chegar no final Você só precisa cair aqui nessa parte que tem essa luz E você vai ser teletransportado pra essa parte E aí você só precisa chegar perto dele Que ele já vai estar te dando bandage, pessoal E aqui a gente vai estar conseguindo 3 itens grátis Sim, pessoal, bem facinho mesmo Esses são os itens E aí, vocês gostaram? Eu achei bem bonitinha essas roupinhas, pessoal E agora a gente vai para o próximo jogo O próximo jogo, pessoal, se chama Time Hunted Tower Update, pessoal E aqui a gente consegue pegar 2 itens grátis Pra estar pegando o primeiro, a gente vai entrar nessa boia E pra pegar os itens grátis, a gente precisa estar pegando 3 pedrinhas Que como vocês podem ver ali, estão transparentes E a gente tem que coletar elas em alguns minigames O primeiro é esse daqui Onde a gente vai ter que completar esse mini parkourzinho Que é super rápido E assim que você terminar ele Já vai aparecer ali pra você estar coletando o primeiro Agora pra pegar a próxima pedra A gente vai estar descendo aqui nessa tirolesa E entrar nesse portal aqui da frente Aqui, pessoal, a gente vai ter que subir as escadas E ir estar pegando a segunda pedrinha Ali em cima do negócio de salva-vidas E pronto, agora a gente vai ir para a terceira Você pode só estar resetando o jogo Pra voltar lá no início dele E a gente vai estar entrando agora Nesse copo aí de refrigerante Aqui vai ter um outro parkourzinho Pra estar fazendo E assim, pessoal, que você chegar no final desse parkour Você só precisa estar entrando aqui Onde tem essa cafeteria E aí ali vai estar bem escondidinho A terceira pedrinha E assim que você coletar ela Você já vai estar conseguindo O seu emblema com o item grátis Agora, pessoal, não adianta resetar o jogo Porque você vai voltar aqui nesse mesmo spawn Então você tem que sair e entrar de novo aqui no jogo E agora, pra pegar o outro item A gente vai estar entrando na boia E entrar nesse portal aqui Pra estar pegando o próximo item A gente precisa completar, pessoal Esse minigame aqui Que é do copo Esse joguinho Você consiste em sete fases Onde você precisa pegar uma quantidade certa De grão de café Cada fase vai ficando mais difícil Sendo que a sétima é bem difícil E eu não consegui achar a saída Ela não estava tão difícil Só depois que eu gravei Que eu vi que estava bem facinho de achar Mas se você completar ela Você já consegue estar ganhando o item Tá bom, pessoal? E caso você não consiga assim como eu Você vai ter que refazer todas as fases de novo Por isso que eu não fiz Senão ia demorar muito tempo Pra eu conseguir o item Então toma cuidado E fica de olho no mapa Pra você não perder, pessoal E bora lá conferir o item que eu peguei Foi esse chapéuzinho super fofo Gente, bem de praia Agora vamos para o próximo item O próximo jogo, gente É One Bowl World Aqui você precisa estar coletando Dez pomos Pra estar ganhando um corvo, pessoal Vou estar mostrando aqui pra vocês Todos os lugares Então vai assistindo aí o vídeo Devagarzinho Eu vou acelerar pra não ficar muito grande Porque tem mais itens Pra gente estar vendo, pessoal Mas eu vou estar coletando Todos aqui com vocês Então se você quiser deixar aí O vídeo um pouco mais devagar Pra conseguir ver Passo a passo De como pegar cada um Você pode estar vendo Alguns ficam em lugares mais óbvios E outros não Por isso que eu vou mostrar todos aqui Pra vocês saberem certinho Onde fica cada um Agora a gente já está quase acabando Já estamos no oito E vamos pegar agora os últimos dois E assim que você conseguir Pessoal estar coletando Todos os dez pombos Você vai estar ganhando Um corvinho Bem bonitinho Super realista, pessoal Vou estar mostrando ele aí Pra vocês Ele fica um corvinho De ombro super fofo, pessoal E agora vamos para O próximo item grato O próximo item grato Está no jogo Chama Rebelde Girls House of Blueberry Lembrando que eu vou deixar ele aí No comentário fixado E, pessoal Esse daqui é bem facinho mesmo Não tem nada de mirabolante Vocês vão perceber Que tem um círculo Com vários totemzinhos nele E, basicamente A gente vai ter que Em todos eles Interagir com a letra E E depois sair dele E ir para o próximo Se eu não me engano São de oito a doze Totemzinhos Que a gente vai ter Inclusive tem até um livrinho Que a gente consegue Vendo quais a gente pegou E quais faltam E aí você Assim que terminar De coletar todos Já vai estar aparecendo O bandage Que você ganhou O item grátis E esse foi o item Que a gente conseguiu Coletar com esse jogo, pessoal Foi esse raiozinho De cabeça bem legal E dá pra fazer Até umas coisas Super heróis bem legais Até pegando os itens A gente vai entrar No mapa do Narsus Witcher Rush E assim que você entrar Você percebe Que você está no mapa Lindo cor de rosa É como se fosse Um parque de diversão Mas caso você Não entre nesse mapa Você pode vir Na parte de bordes Clicar aqui E você vai ter Que estar entrando Nesse segundo mapa Tá bom, pessoal? É só clicar em play E você vai ser mandado Pra este mapa Pra você estar ganhando O primeiro item É bem simples Você só precisa estar Andando nesse tabuleiro E coletar Dez itens Que vão estar Espalhados por ele Pra você estar jogando Você só precisa Pular onde estiver É o dado ali em cima E ele vai contar Um número E aí você vai sair andando Lembrando, pessoal Que agora, por exemplo Eu parei num lugar Que tem dois caminhos Pra gente estar seguindo O que eu recomendo É que você dê uma olhada Que nem eu fiz agora Aí no tabuleiro Pra ver onde tem um item Mais próximo Olha Só que, pessoal Tem um probleminha Você precisa de ter Uma quantidade certa De moedas Cada roupinha dessa Vale 30 moedinhas Assim que eu mostrei Pra vocês Só que eu só tenho 7 moedas Então o que eu recomendo É que meio que você Farme nesses jogos Bastante moedas Eu recomendo que você Pegue mais de 300 moedas Eu acho que 400 É um número legal E olha Agora mesmo Apareceu pra mim Aqui esse pop-up Pra votação E aí você vota No que você quiser Gente, tem alguns jogos Que dão mais moedinhas Que outros Mas eu não sei quais são Tá vendo que tem opção Ali de leave Não clica nela Porque se você clicar Você vai estar saindo Do jogo Em primeiro lugar É melhor que você Ganha mais moedas E também ganha Algumas rodadas Isso é bem legal Mas se você não ficar Em primeiro lugar Também não tem problema Porque você vai estar Ganhando rodadas E moedinhas De qualquer jeito Existem vários jogos Eu vou mostrar alguns Pra vocês aí Que eu joguei Não vou mostrar Ele completo Porque senão Vai ficar muito longo O vídeo Mas tem vários Jogos diferentes O que eu achei Que dá mais moedas É esse daqui Olha, ele deu Bastante moedas Se eu não me engano Foram 40 moedas Então assim Foi o que deu Mais moedinhas aqui Não sei se tem jogos Que dão mais do que isso Mas eu não fiquei Em primeiro lugar E ganhei bastante moedas Mas a dica Que eu dou pra vocês Aqui Que eu acho Que é a melhor de todas É você estar criando Um servidor privado Que é de graça E você ficar jogando E sempre ficar em primeiro Que a chance De você ganhar Mais moedas É bem maior E bom pessoal Eu vou acelerar o vídeo Porque senão Vai ficar extremamente longo E aí você vai ter que ficar Rodando esse tabuleiro Aí como vocês estão vendo Eu fui coletando Primeiro Segundo Terceiro Até chegar no 10 Ok pessoal E assim que você chegar no 10 Depois de várias E várias rodadas Ele já vai aparecer Direto o emblema Pra vocês Então olha Eu vou finalizar aqui O 9 E eu vou estar indo Para o último Que é o 10 E tá mostrando Tá vendo que aqui tem A pessoa aqui Que tá como top 100 atualmente Tá com 3.947 pontos Pessoal Então a gente deveria ter que passar Essa pessoa Para estar conseguindo Só que lembrando A gente tem 8 dias Para conseguir esses pontos E como é que eu vou conseguir Esses pontos? Para conseguir esses pontos Você tem que ficar aqui Jogando no tabuleiro Você consegue pontos Você joga esses minigames Que também te dão pontos Então é muito importante Você tá realmente interagindo Com o joguinho Só que também tem as tasks Que eu acho que é a melhor parte Tá vendo? Aqui ó Tem várias tasks E a gente tem as daily tasks Que olha Toda vez que você completa Uma task Vai aparecer assim Rosinha E com a parte do claim Pra clicar E aí você ganha Uma pontuação E as tasks da semana Que fica escrito aqui O que você tem que fazer E as que você completou Você já consegue Tá coletando E aí eu vou coletar As minhas aqui E isso é muito bom Porque olha a quantidade De pontos que eu consigo Essa é 150 E essa é 15 Então as tasks da semana Dá bastante pontos E aí você pode Ficar aqui de olho Na sua ladyboard Pra ver Que vai aumentando A sua pontuação E tudo mais Tá bom pessoal? E é basicamente isso E aí pessoal Vocês gostaram desses itens? Qual você vai tentar pegar? Qual você gostou? Mas nesse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 tchau